os nossos artistas furtaram meu Apple Watch achei uma aluninha da LVP aqui pra ela mostrar pra gente a linha nova acabei conhecendo de pertinho o CEO da marca vocês acham que eu não ganhei balinha dessa vez? olha quem tá aqui chegamos aqui, dá um oi dona Lia Oi gente acabamos de chegar em São Paulo dá um oi Gustavo Cadê eles? estão atravessando lá fora não dá pra ver olha, olha, olha vocês vão ver, eles vão entrar aqui faz tempo que não vê esses dois essa dupla, eles estão lá ainda olha só, pra quem não tá entendendo nada, mas vocês já viram aí né vou levar vocês junto comigo obviamente pra feira de estética, pro congresso e também agora pra um evento da Element vai ter um evento de lançamento deles e aí nós estamos indo pra lá agora olha só, tem uma Mamis Gustavo né? isso, isso é o Vinicius? eba, tem um oi ah, tira o oi já dá um oi aqui ó opa vocês atravessaram a rua? cara, a Liliane me deu um bait não, o Vinicius é louco olha lá, olha lá parou um Creta parou um Creta igualzinho nossa eu falei daqui, eu não enxergo a placa né mãe a Fernanda tá pousando dá um oi aqui, por favor olha gente, quem tá aqui primeira vez aparecendo quando ia arrasar só barriga é só barriga deixa eu mostrar aqui pra vocês esse barulheiro do avião gente eu nem imagino o que que espera o que nós estamos esperando hoje nem imagino ó você vai carimbar nosso passaporte? sim ah, vai descer vou te contar meu nome Fernanda tomo eu tomo você não né deixa eu ver tá carimbando seu passaporte vocês estão de casa né? obrigada testa ele ah, o copinho tá pregado tem cheiro? naturalzão parece deixa eu sentir tá grudado isso deixa eu mostrar aqui enquanto está vazia ainda ó nós entramos por lá essa parte aqui tem a parte do bar tem uma área grande aqui fora não sei se vocês já vieram aqui aqui eu nunca tinha vindo como é que chama aqui? solar? solar Fábio Prato solar Fábio Prato antigo museu da Casa Brasileira olha isso, Vinícius é cultura olha olha quanta ironia deixa eu mostrar tem um monte de quadro espalhado por aqui e aí cada quadro ó tem um potinho com um produto as vezes em creme as vezes... olha esse é cheiroso bem cheiroso as vezes tem uma... aquele conta gotas a gente tá tentando entender ou... desvendar o mistério aqui Tô tão boa amiga, vem Tô suada né? Tira o meu brilho Tô suada Tô suada Tira meu brilho tá? como que eu faço isso? Oxi, vou te ensinar os aplicativos vou te ensinar o ambiente, a forma a gente podia pensar em outro estilo mas acho que aqui reflete o que somos dos filhos esses dias né? que a Elemente é a minha filha né? mais velha então a Elemente Clínico é um laboratório clínico a sua liberdade de expressão mais de 30 produtos com mais de mil combinações possíveis aonde o artista é você e todos vocês são os nossos artistas e como? Amor 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 Bom dia gente! Estamos indo agora lá para o hotel a gente vai para o hotel ou para a garagem? Não sei, pode ir para a garagem, né? Acho que pode Bom dia Gustavo Buenos dias e a gente vai encontrar ali e o Vinícius lá embaixo agora Pra gente ir pro Estética Inn Mas antes Dá uma olhadinha no meu braço A gente vai passar lá No lugar de ontem Sabe o que aconteceu ontem? A gente deixou o carro lá no estacionamento Do evento de ontem, naquele museu Como é chama? Museu da Arte Brasileira Vocês viram aí, né? Mostrei um pouquinho pra vocês E aí na hora que a gente voltou, na verdade Eu já tava fazendo check-in aqui no hotel O Gustavo tava deixando o carro no estacionamento E ele mandou, Renata, seu relógio não tá aqui Então furtaram o meu Apple Watch Aí a gente vai passar lá agora Pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa Chegamos aqui Dá um oi, Dona Lia Lia Amaral Vou mostrar pra vocês Que tiver de lançamento aqui O que eu achar de novidade eu mostro Porque a feira não muda muito, né? Tô dando a mesma coisa quase, né, Lia? A feira, né? A gente tá procurando o banheiro Porque ela tá... Ela quer usar A Yasmin quer ir no banheiro Quer fazer xixi Claro, ali Tá ali, ó Tá, ok Matei, eu tenho muito de pele Precisa que vai ter aquele intestino Vem com probiótico Olha daqui a pouquinho Onde estaremos, ó Workshop aqui na sala 5 Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha como que é a sala, ó Tem as cadeirinhas aqui Aí tem outro... Tá tendo outro workshop na sala de lá São vários, quer ver? Deixa eu mostrar aqui Ó Acho que são 5 salas no total Aí o meu workshop vai ser aqui Primeira vez aqui Esses dois aí, ó Igual criança Tem que toda hora ficar atrás Vou colocar a pulseirinha de identificação do seu bus Pra não te perder Olha o outro lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui Um cantinho da Elemente, ó Elixir A Aquele produto que a gente pode usar à noite Que tem retinol Retinoato Óleo de argã Fita espalando Esse eu geralmente indico pra paciente Umas duas, três vezes à noite Por semana Não usa todo dia Esse aqui que eu adoro Elixir B Com niacinamida PCA 10% Indico em várias, várias rotinas Tem o Elixir C Vocês sabiam que tem duas versões? A de 15% E a de 5% Tipo, muita gente não sabe, né? Essa aqui, ela é um pouquinho mais concentrada Aqui tem vitamina D Para reforçar a imunidade da pele Elixir H Que tem ácido hialurônico 8 tamanhos de peso moleculares Esse Veratrol A gente fala que é um priminho pobre Da vitamina C Que o pessoal não dá atenção pra ele Mas ele é excelente como antioxidante E esses aqui são os novos Chegou a hora da Lia apresentar No stand da Elemente Eu consegui ver um pouquinho Depois eu passei também pela Tulipia E tinha lá o Eric apresentando Eu estava aguardando chegar o meu momento De ir pra essa linha do workshop E olha eu aí Falei sobre niacinamida Em protocolos faciais Para peles oleosas e acneicas Nessa salinha Precisava fazer a inscrição Para conseguir assistir esse workshop Algumas pessoas acabaram Que conseguiram entrar Graças a Deus Só que daí elas ficaram Infelizmente sem fone E também sem cadeira Mas foi ótimo Eu amei No final do workshop Quando eu termino a aula e tudo mais Eu sempre paro Para papear com as meninas depois Poder tirar foto Conhecê-las de pertinho Muitas eu conheço apenas Por exemplo do Instagram Do YouTube Nos comentários Então foi ótimo Conhecer um pouquinho mais Sobre quem me acompanha Sobre quem me assiste Fiquei muito feliz A criança foge de mim toda hora Derruba a água 10 reais Lá no... Eu fui comprar a água No quiosquinho ali Estava 16 reais É Aí eu falei para a moça Eu peguei duas Eu falei Vai dar 32 Ela Não 16 Aí eu não sei se vocês já colocaram O valor de duas lá Achei meio estranho Deixa eu mostrar para vocês Aqui em cima O congresso Você foi também, Vini? Não A Maria Meijona foi Fica aí a reclamação Fica a reclamação E acabou de economizar 8 reais 8 reais Ali já foi 500 vezes No banheiro hoje E agora a gente está procurando Onde que fica O congresso Para pegar as bolsinhas Achamos, ó Aí vocês apresentam Um crachazinho De congressista E aí consegue pegar a bolsinha Olha isso aqui Olha isso aqui que eu acabei de ver no Instagram Tem um open bar de minha Cine Aqui põe a mão, Gustavo Para ver se está funcionando Chega, já saiu Nossa, fica a mão suja Que beleza Antioxidante Adorei Olha Esse aqui é o produto lançamento deles Que eu falei no Instagram esses dias Mostrei também Agora estou mostrando no YouTube, né? Olha o tamanho do estande da Rafa E como é que está bonito esse ano Todo colorido E para ver se está aqui na frente Eva está ali Adbos Os rolês acabam em pizza E o nosso acabam em E o de beck É que brutal não tem, né? Não tem A gente vê que senão Yasmin vai nascer com o cara de onion rings Não, não é onion rings aqui É outro nome, a cebola É verdade A cebola daqui Achei uma aluninha da LPP aqui A Anny, Anny Que cidade que você é mesmo? De Lompeira Perto de Campinas Isso, perto de Campinas E aí a gente estava conversando sobre a limpeza de pele E ela falou que tem paciente lá que quer tratar melasma Deixa eu mostrar o que ela comprou Cadê? Olha o que ela está levando Esse aqui você nunca usou, esse sabonete? Não, nunca Sabonete black secret Você já tem o black secret de peeling, né? Já Esse é o desengordurante Ih, cadê o gel peeling que eu gosto Olha aqui Falou que já deixou o rim lá, né? Isso Socorro, cadê? Eu achando que é o rim Esse aí Esse Esse é muito bom, de verdade Você vai gostar Para tratar a manchinha Você vai curtir E comprei a máscara lá em C Ah, de vitamina C é boa também Você vai colocar muito nos protocolos de... Ufa De limpeza Obrigada, viu? Eu também Olha a gente aqui nos bastidores A Roberta só comendo Nos bastidores e vem Só come, é Olha só A outra aqui para me entrevistar Procurando as perguntas Uma entrevista e a outra Coloca a gente Tudo certo Tudo junto Gente, essa foi a minha palestra no domingo No estande da Tulipia Essa palestra não precisava fazer a inscrição Quando a palestra é no estande da marca Não tem necessidade de fazer a inscrição previamente Basta aparecer no horário Lá no estande da marca E está tudo certo Vocês conseguem assistir Aqui eu falei sobre niacinamida No protocolo clareador e antioxidante E olha a quantidade de pessoas Eu fiquei muito feliz com tudo isso Fiquei muito feliz também por poder falar Do lançamento da marca Que é o Niacinimais Eu espero que Você que está assistindo Me assistindo aqui agora Espero que Caso você tenha passado pelo estande Nesse momento Parado para me ouvir Espero que você tenha aproveitado bastante E aprendido algo comigo Obrigada mesmo Olha, por essa vocês não esperavam Acho que muita gente não sabe Que aqui em cima tem o que Vocês estão enxergando aí, ó Encontramos o ouro, hein Mas aqui eu acho que o McDonald's vai ser R$100 cada lanche Eita, vamos ver Em todo vídeo ela tem que aparecer Olha aqui, doutora Fernanda Acabei de puxar ela aqui para o cantinho Para ela mostrar para a gente a linha nova Vamos lá Vamos começar Vamos começar Para onde você quer começar? Vamos começar aqui pelos higienizadores Tá Bom, primeiro eu quero falar do conceito da linha O conceito da linha Element Clinical É uma linha que a gente está trazendo Aonde você profissional pode personalizar o produto De acordo com a necessidade do seu cliente Então a gente tem desde os higienizadores Que agora a gente trouxe também Higienizador com Arrasa 10% E um com o P Arrasa que é o ácido salicílico Para que a gente possa usar para a pele oleosa e o Arrasa na pele queratinizada A gente tem aqui Continuamos com o nosso peeling enzimático Que vocês já conhecem da espatulação Porém agora no nosso pó no Enzimático X-Col tem Vitamina C O que está potencializado Então a gente tem um efeito antioxidante junto com o peeling enzimático Aí a gente tem aqui uma série de peelings Que a gente trouxe O Control Peel O Universal Peel O Lumina Peel Então a gente vai trabalhar acne Envelhecimento A gente vai trabalhar clareamento E qual que é a vantagem, Thay? É que a gente pode pegar esses peelings E misturar O enzimático Potencializar Potencializar o enzimático com os peelings químicos Legal Além disso a gente continua aí com o nosso peeling de polidroxiácido Que agora ele tem um complexo antioxidante Porque ele está mais potente Esse que eu acabei de perguntar, né? Qual que é o Fases? Qual que é o Fases? É esse daqui Que está potencializado com antioxidantes Legal A gente tem o retinol junto com o retinoato E o bacutiol Então a gente só tinha antes o retinol com o retinoato E agora a gente acrescentou o bacutiol nesse produto O Radiance que trabalha com hexaresorcinol Cepi White Mediatone E o Lumina Aipil para a área dos olhos Para que é lá a hemociderina O ferro, né? O cobre e tudo isso Então a gente pode também fazer combinações deles Essa é a vantagem da linha Que é a mixologia Então a gente pode fazer as combinações Depois dos peelings A gente tem os serums Então a gente tem o serum calmante O serum de controle de oleosidade e acne O anti-aging e o cariador E aqui a gente tem as máscaras e finalizadores Certo E olha que legal, Thay A gente pode pegar A gente tinha lá o Defense no Fases, né? A gente tem o Repair Filme Que a gente pode usar no lugar do Defense E se você quiser potencializar Você pode usar ele E misturar, por exemplo Se a sua cliente Ela tem aqui, ó Envelhecimento cutâneo Você pode vir Misturar o serum Faz uma camadinha, né? Na pele dela Isso Faz a mistura Não precisa remover Não precisa remover Ela vai embora Então você tem o serum Que vai defender a barreira E ao mesmo tempo Tem ação anti-envelhecimento Que legal Essa é a linha de lançamento Maravilhosa Tem infinitas Pra gente fazer infinitas possibilidades Deixa eu te perguntar dessa aqui A lifting mask Era a da linha do... Pro e alo Não, time... No time reverso No time reverso Até eu tô confusa No time reverso Isso mesmo E olha só Agora ela tem a coenzima Q10 também Ah, legal Então ela é tensora Anti-aging E trabalha também antioxidante Nossa Todas as cores da linha São diativas Não são corantes Entendi E eu gostei das embalagens, viu? Olha Aqueles de pump Então sensacional Ó Bem reforçado Gostei Essa calm mask Entra no lugar Da máscara calmante Isso Essa calm mask Entra no lugar Da homeostática E olha só Ela vem agora Com a vitamina B12 Que é um super anti-inflamatório Então pós limpeza de pele É maravilhosa Pospilham Tudo isso Maravilhoso E eu posso acrescentar os serums nela Pra aplicar no meu cliente Se meu cliente, por exemplo Ele tem a pele sensibilizada Com melasma Eu posso pegar o Lumina E acrescentar No que eu vou usar no meu cliente E fazer uma personalização E o que você não indica misturar aí? O que eu não indico misturar? Por exemplo A gente tem aqui O peeling retinoide Retinol intensa Ele é uma base oleosa Certo Então eu não posso estar misturando Com uma máscara hídrica Tá? Por exemplo a calm Eu não posso fazer essa mistura Porque um é óleo E o outro é a base de água Então essa mistura Não vai ser compatível Entendi Então isso não pode ser misturado Agora por exemplo Aqui eu tenho um óleo Que eu posso misturar Que é o Repair Oil Né? Então o Repair Oil Ele pode Porque ele é um óleo líquido Né? Então ele pode ser misturado Que ele vai reparar a barreira Com a calm Agora um peeling Agora um peeling de retinoide Não Ele tem que ser usado ele Pra ter cliente em molha Entendi Nossa eu já tô ansiosa viu Pra fazer os protocolos Vai ter um monte Maravilhoso Vai ter um monte Vai ter um monte Vai ter um monte Arrumando E aí eu falei pra ele Só vou dar uma geralzinha Mostrar no vídeo Só pra ficar aqui Pra vocês verem onde eu fiquei Mas eu fiquei no Ibis Naquele Ibis menorzinho No Jardins Tá? Porque era mais próximo Do evento da Elemente Que eu fui na sexta-feira E assim Me arrependi um pouco Porque eu acho que eu devia ter ficado Mais perto lá do evento mesmo Ficaria muito melhor né? Menos tempo pra ficar vindo Pra ficar indo e vindo Mas enfim Vou mostrar agora aqui Como que é esse quarto Olha só É um quarto bem pequenininho Então Aqui tá a porta de entrada Aqui Olha só que engraçado O vaso sanitário É separado O Gustavo e o Vinícius Ficaram brincando Que quando eles estavam Que eles estavam de castigo Aí vindo pra cá Peraí Deixa eu mostrar aqui ó A pia fica do lado de fora Inclusive agora Eu fui abrir o box E lembrei que eu não trouxe Quer dizer Que eu não guardei Shampoo e condicionador Então Já vou colocar na minha mala Graças a vocês Eu não deixei isso aqui novinho Bom Então aqui a pia Fica pro lado de fora E olha o chuveiro Fica separado O chuveiro é bom Isso não tem que reclamar não Mas fica separadinho Aí aqui Tem a cama de casal Que está toda bagunçada Porque acordamos Faz pouco tempo E eu não vou arrumar Porque eu tô indo embora né E aqui em cima Eu tenho uma cama de solteiro Então por exemplo Pra quem vem com filho Beleza É bem pequeno mesmo Não tem armário Aí eu tive que ficar pendurando O meu blazer As calças As coisas aqui Pra não ficar Amassado né E a janelinha aqui ó Não tem muita visão de nada não Tem apenas prédios em volta Tem a TVzinha Mesinha E é isso ó A visão daqui pra lá Gente que sorte Eu comprei esse shampoo Esse condicionador Pra trazer Porque o meu Tava no fim Esse da Eudora Eu gosto bastante dele Segunda vez eu acho Que eu compro E ia ficar aqui Sorte que eu fui filmar o quarto Sorte Então Esse foi o quarto da vez Não recomendo Ficaria em outro Porque achei esse muito pequeno Muito apertado Mas tá bom É só pra dormir né Ó Look de hoje Deixa eu já aqui mostrar pra vocês Tô indo com essa blusinha aqui Que é uma cor meio creme né Ela é mais molinha É confortável Cintinho Calça preta De sempre E tênis Eu até trouxe Saltinho pra colocar Mas Eu não fui com salto Nenhum dia É muito cansativo Ficando na feira E eu até dou essa dica Pra vocês né De vir com tênis Aí esse aqui Ele é bem arrumadinho Deixa eu arrumar aqui Dá pra ir Tranquilinho Então bora Que hoje eu tenho Palestra na Element Meio dia E meio Acho que agora é Quase 10 Vou ver se eu consigo Tomar um cafezinho Pelo menos pra dar uma Acordada A gente tá chegando aqui No Expo Center Norte E hoje eu prometo Que eu gravo mais pra vocês Tá Vou mostrar mais da feira Os lançamentos que tem lá Pra vocês ficarem por dentro também Pra quem não conseguiu vir Bom dia Obrigada A hora que a gente chega Eu já tenho um stand Aqui da Belpol Da Meso A Element Tá logo ali No início Aqui da feira Vou dar uma passadinha Lá pra ver Como que estão as coisas Olha só que legal Gostar com qualquer balinha Filha que tem aqui dentro Uma baita propaganda Achei que era um chocolate Deixa eu me mostrar Aqui Olha só Quem tá aqui De novo Acabei de tirar uma fotinha Pra postar E nos stands Tem vários pontos Mais instagramáveis Tá vendo Esse aqui é o da Fismatec Depois eu vou achar outro E vou mostrar pra vocês Eu já vi o da Creamy Tulipa também tem A Element também colocou Gente Deixa eu contar pra vocês Normalmente Quando tem palestra pra fazer Eu fico muito 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 nervosa E eu tô me estranhando Dessa vez Porque eu tô aqui Tomando café Resumindo meu óculos Em relação ao estúdio No whatsapp Não tô naquela neura toda Eu não sei se é porque É um assunto que eu já Costumo falar muito Ou se eu tô acostumando Mas eu sei que na hora Eu chego lá Dar um cruzinho na barriga O Gustavo tá achando estranho também Muito estranho Não sei o que aconteceu É que você já faleceu várias vezes Ué Tá perdendo medo Sei lá Tomara que seja isso mesmo É que nem o pessoal Aparecer no instagram Ai Desculpem É que nem o pessoal Aparecer no instagram O pessoal vai aparecendo O bebê vai perdendo medo Vai aparecendo mais É um processo Pode ser É a prática né Eu acho que se eu tivesse Curso presencial Eu ia ser mais desenrolada ainda Vamos providenciar isso Vamos providenciar isso Arrumou pra cabeça Vocês querem? Comenta aí Pra dar uma fortalecida Nessa ideia Porque só tá no tabel por enquanto Não sei quanto que isso Vai acontecer não Então vocês comentem aí Se vocês quiserem Ó Acabei de pegar um cafezinho aqui Cafezinho no copo da Belcó Ó Ó a propaganda Gustavo tomou um Eu peguei também Aí agora eu não sei Eu acho que eu vou lá ver Um pedacinho da palestra da Bettina Uns 10 minutinhos Pra gente organizar as coisas E ir lá pra Elemente Pra colocar tudo Na TV Lá e tudo mais E aí a gente termina As palestras Desse Congresso Desse Aqui eu tive que tirar o áudio Porque tava uma barulheira só Mas vamos lá Filmei alguns estandes Nesse da HTM por exemplo Eles expuseram bem sobre os palestrantes Datas Os horários Os temas Que eles iam abordar Esse aqui é o estande da SmartGR Que estava assim Enorme Com novidades também Da marca deles Save the Skin Tinha um lado Para as apresentações Com um telão bem legal Para todo mundo Conseguir mesmo assistir E aí saindo da Smart Nós já conseguimos ver A Cosmopharma Que é a parte de injetáveis Da Cosmobilt Tem a Samanda também Que também faz parte Do grupo deles E depois nós vemos aqui O estande da Ibramed Que no ano passado Apresentei pra eles Quem que aí lembra Quem que foi lá me assistir E depois eu filmei também Um pouquinho do estande da Ecos Pra vocês verem Como que estava Tem um takezinho aqui também Da apresentação da Bettina No estande da Tulipia Dá um oi aqui ó senhor Para o meu vídeo Já acabou as suas palestras Já acabaram Acabaram Infelizmente Vou deixar o arroba do Eric Aqui pra vocês seguirem Pra quem ainda não conhece Esse Então aqui está o nosso queridinho O Ultramed Face Já trabalha com ultrassom Já conhece Com a definição de dinheiro É a primeira vez É O que ele faz Ele é um ultrassom micro Focado Ele tem a opção Somente dos faciais Ele vai trabalhar Com o cartucho de 1,5 3, 4,5 O que ele faz Ele é como se fosse Um banco de colagem Ele vai trazer o rejuvenescimento Pra pele Pra fazer pontos de termo Com a regulação Onde vai esquentar a pele E vai fazer a redução do tecido Certo Entendeu Então por isso Ele é um procedimento Do olho espacial Ele é muito de cara Então Esse aqui é o nosso equipamento Pisou O primeiro equipamento Fabricado no Brasil Com dois comprimentos de onda 1.550 1.927 1.927 equipamento de laser de túnel 1.550 equipamento de laser de térmio A gente tem também O maior comprimento de bus Ou largura de bus Até 20 milissegundos Maior densidade do mercado Onde você consegue fazer Até 3.025 pontos Fazer as terminações Ou seja Os pontinhos Pra você conseguir Entregar o drug delivery Temos também A parte de desenho Onde você consegue Desenhar ponto alto Uma mancha específica Os quatro modelos De formas geométricas E esses vários infinitos Além de você Não precisar trocar Na nossa cordeira A tip Ela é fixa Então você troca Toda a parte De comprimento Já na tela do equipamento E também você tem A possibilidade De alterar O tamanho da área De emissão Pelo próprio aplicativo Depois o Eric Quis passar na Adélia Mendonça E eu acabei conhecendo De partinho A CEO da marca Gente Tô aqui com a Adélia agora E ela vai mostrar pra gente Esse lançamento Aqui da feira Aqui nós fizemos Uma colab Com a MedicalSan Que é fabricante De vários aparelhos De lasers E desenvolvemos Também Em parceria Com a Dani Um kit profissional E uma assistência Home Care Certo? Então nós fomos na fábrica Estudamos e pesquisamos Como que funciona O equipamento de laser O que que a pele recebe Qual que é a reação E o que que ela precisa Pra impor Pra otimizar os resultados Então diante dessa pesquisa Nós elaboramos esse kit Que ele tem uma fase De preparação da pele Uma fase de proteção Do colágeno já existente Estímulo do colágeno Aqui nessa fase aqui Você aplica o laser Abrativos Ou semi-agrativos Depois nós colocamos Esse booster De bio-pacenta Que é um ativo inovador Que tem mais de 200 fatores De crescimento Indiferenciados O que que é isso? Eu falo que é ter um GPS Entrou na pele Os fatores de crescimento Nós temos em vários órgãos Do nosso organismo Não só da pele Então ele vai detectar Qual a necessidade primária E vai lá repor Então ele Mais de 200 no organismo Ele faz Eu falo que é uma Uma orquestra na pele É onde que tudo fica em sintonia E finalizamos com essa máscara Oxigenativa Também a base de bio-placenta Então ele oferece uma otimização do resultado De todos os tipos de lasers Que estão ali E deixando a pele mais calma Mais tranquila Porque muitos lasers Deixam a pele assim Pegando fogo E aqui apaga o fogo Com essa oxigenação E a captação da bio-placenta Também aqui Certo? E o home care Ele segue Esse mesmo conceito Mas vai O cliente vai usar em casa Todos os dias E é uma quantidade suficiente Para usar de 90 a 100 dias Que é um período mínimo Para você ter o resultado de excelência Na aplicação do laser Que eles sugerem Pelo menos 3 aplicações Sendo em uma por isso Por isso que nós fizemos tudo de acordo Para o cliente ter o melhor resultado Com um custo bem acessível E fazer essa orquestração Que a gente mostra aqui nos resultados Olha, muito legal Essa máscara vocês já tinham, né? Sim Essa eu tenho lá Sim Essa é a otorina Que todo mundo ama de paixão Que é o poder de nutrição De revitalização Que ela tem E mais a oxigenação Faz toda a diferença Você pode finalizar qualquer procedimento Na sua clínica Com essa máscara Que ela é muito bem-vinda Ela é chamada de gilselância Porque você não retira ela da pele Ela vem em último plano Por quê? Ela vai selar tudo o que você fez Então ela fica Ela deve ser deixada No mínimo de 4 horas E até 12 horas Ela permanece eclodindo ativos Na pele Para aproveitar 100% Do seu resultado Adélia E esse produto aqui Usa tanto de manhã Quanto à noite? Sim Sim Manhã e noite Inclusive tem aqui É um bloqueador solar Tem que tudo nosso Gente Começa pela higienização Ou a fotoproteção Ou a fotoproteção Eu falo aqui no caso A fotoproteção pega carona No tratamento Assim como no higienizador Ele tem a proposta de higienizar Mas ele já entrega ativos ali Porque nós somos uma indústria Que tem uma consciência De cientificidade De alta tecnologia Ação transdérmica Tudo em nanocápsulas Então tudo isso facilita o benefício da absorção Então 100% do aproveitamento Você usa pouca quantidade Ou o máximo do que você tem Legal Amei Obrigada viu Ai amiga Tô assim Vamos pra lá Vai Eric Arruma um espaço pra gente aí Aqui ó Pronto Vamos ter um air coach Cadê? Olha aqui amiga A perereca Essa pode mostrar O YouTube não vai banir a gente Mereço Ai Jesus Eles foram os primeiros A lançar produto Pra região íntima Entendi Não faz amigo ou não? Não Mas não tem Não gosta? Não tem vontade não De ficar só no rosto mesmo Dá dinheiro amigo Eu faço algumas pederras Essa é a Joielle Filha da Adélia Mendonça Sério gente Que mulher inteligente Ela deu uma super aula A respeito dos ativos E tudo que compõe Os produtos da marca Em breve eu vou trazer aqui no canal Alguns protocolos E daí eu conto tudo Que eu aprendi com ela Certo? Fiquei ainda mais encantado Com a marca Porque tem muita tecnologia envolvida Apresenta ela aqui pra gente Joielle é a maior E se compede De cosmetologia Da estética Joielle é Vindo de você E olha Eu sou muito bom Em cosmetologia Mas Joielle Olha só hein Queimar neurônio Eu e Joielle Chamamos o Eric Porque a gente ia ser da rua Do costeiro E a gente te mostrou Que legal Eu amo seu trabalho Te adquirir Você sabe Gente não Separei alguns produtos Pra gente falar aqui Pra mostrar pra vocês Alguns conceitos Essa é a nossa linha de pedras preciosas Claro que a presença das pedras Mas pra gente identificar Ela é uma parte dos ativos Mas não é tudo Que tá aqui Nessa linha O que a gente tem em comum Entre todos Temos um tratamento Pra descontaminação Dermofotônica Pra ressurface tecnológica De muitos braços Plástica biofotônica E o Rubifil Que é pra despigmentação Essa linha Ela foi toda desenvolvida Na verdade Foi a primeira linha De produtos Da América Latina Nem só do Sul Que foi testada em vivo Com a metodologia Entre um produto Cosmético e luz Terapia de laser De baixa intensidade Ou fosf biomodulação Então nessa linha Aqui de pedras preciosas A gente em comum Tem uma base Com uma mórfora ativa E o que é interessante É que elas atuam De 470 nanômetros A 1.100 Então isso te possibilita Personalizar cada vez mais Os tratamentos Aí sequencialmente Que eu separei De começar Que é Ai, tá aqui Que é um dos nossos Carmos-chefes No preparo da pele A gente criou Essa máscara facial Esse que tá aberto Vou mostrar Que a base dela É o carvão ativado Do pão de Buriti Aí vocês vão me perguntar Mas qual que é a diferença Qualquer pau Quando queima Vira carvão Né? O Buriti Qual que é a diferença Dele? Quando ele é queimado A 900 graus Celsius Numa condição De pressurização Específica A gente tem A criação De microporos Nele Então ele vai ter Uma ação Quelante E detoxificante De sujidades Diferentes Do carbão tradicional Então nessa base A gente tem Esse carbão Do Buriti Puro Associado A 22% De ácidos Entre lático Salicílico Limantelis É Mara Eu recebi uma amostra Da Rita Eu não sei o que Sabonete Carvão E eu amei É impressionante Eu usei pra preparar Peeling Assim ó Ele limpa Sério Parece que ele Tira de dentro Dos poros Parece que chupa Mesmo Faz a Real A mitocic Me deu assim ó 100ml E rende muito Rende demais Aqui a gente tem O nosso segundo Cleanser Que eu sou apaixonadíssima Dentro da linha Que é o Ouro 24 Class Essa nossa linha Toda é de ouro Mas os produtos Têm ações Um pouquinho diferentes Esse a gente tem Esse mesmo efeito De máscara facial E aqui o diferencial dele Como a gente já trouxe Uma alternativa ali Com ácidos A gente gostou Aqui fazer uma Massa de 15% De glúbulo lactona Com exfoliative AL São microglóbulos Prebióticos Então eu vou até Abrir um pra mostrar Pra vocês Ele tem umas bolinhas Brancas Que atuam como Uma alimentação funcional Do microbioma Da nossa pele Pra manter ela Sempre saudável Nessa primeira linha De barreira A gente tem Alguns ativos Também derivados Da caça do Senegal E da lixia Então é um produto Hidratante Que limpa Que regenera A gente usa muito Pra preparar Pra lasers Ablativos Então quem vai investir Numa tecnologia De lavian De fotona De hérmio NDIH CO2 fracionado Ou até o próprio Jato de plasma Que vai ter Uma fluturação Ali A gente vai fazer Um preparo Onde eu amejo Reter água Na minha pele Com um bom índice De hidratação Então esse produto Vai comer esse papel Então é uma linha Que vai buscar Equilíbrio Uma dinamização De equilíbrio Dessa pele Que está desse equilíbrio Olha quem eu achei Aqui ó E aí Gastadeira Acabei de ver O Ronaldo ali Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Foi esse aqui Que eu recebi Sem rótulo Sem nada Só O produto mesmo E eu testei Eles estão falando Que essa proposta É facial e corporal O corpo Ainda não usei Quando eu usar Eu conto melhor Pra vocês O que eu achei Mas esse aqui É lançamento Gente Esse kit é o melhor Kit Da Cosmo Beauty Atualmente Porque é o PDRN A alta efetividade Porque tu consegue Aplicar ele Cosmeticamente Então não precisa Aquela coisa De injetar O microagulhar E os resultados São impecáveis Logo já na primeira sessão É super fácil Aplicar Porque são três fases Então vem primeiro Um esfoliante Que é um esfoliante Incrível Por sinal Estou usando Diquinha Pra outros procedimentos Alta rentabilidade E vários tipos De grânulos Daí depois Tem a fase 2 Que é o soro Que é aqui Que está inserido O PDRN Em uma fórmula Super eficaz Porque são moléculas nano E aqui tem a terceira fase Que é a máscara selante Vocês não tem ideia Pra regeneração de pele Rejuvenescimento O que esse kit faz Todo mundo deveria ter Na sua clínica Porque é demais O PDRN Collage Max Intense pro skin Olha a minha vendedora Olha a minha vendedora de hoje Eu tô aqui com a Yamazaki 10 Essa aí viu muito Yamazaki 10 Né Mica? É porque todo mundo Só fica assim Eu quero o cupom da Yamazaki 10 Aí a gente só dá o cupom Yamazaki 10 Entenderam? Lá eu sou conhecida sim Aí agora ela é Yamazaki 10 Isso Fica a dica Use o cupom Yamazaki 10 Isso Isso mesmo Minha vendedora de atendimento Todos não Só no site Não Ah com você também Olha só Verdade Na Yamazaki 10 Eu não sabia Então tá bom Pode colocar lá Yamazaki 10 Que nós colocamos Então tá Válido em todo o Brasil Ai tô fechando minha compra aqui É Meu dia O pessoal compra boa hein É Quem não vem comprar perdeu Perdeu Já era E ela ainda vai ganhar um 20 Deixa eu mostrar isso Eu não mostrei Olha Boa promoção do compra e ganho Que está Então eu vou ganhar essa aqui né É Sua compra já tá dando Pra levar o meu Então tá É isso Beijo Vou mostrar a compra da Rose Ó A Rose pede Ele vem pagar Carregar a sacola Vamos lá Derson Vamos ver o que vai acontecer Aqui Vamos ver Vamos ver É É Eu tenho uma Esse aqui é o kit do Giovanele Aqui Não vou ficar mostrando não Porque depois tem que mostrar no canal Entendeu Vai Dudu Seu último tchau pro vídeo Credo Último não né A Mika já me chamou pra ir lá gravar Isso aí Ai que horror Meu Deus do céu Não tem mais você Dudu Me matou Aqui no Brasil Não é que matou Não gente A morte virá Não é aqui no Brasil Para de parlenha Vocês acham que eu não ganhei balinha dessa vez Olha quem tá aqui Vocês viram no vídeo da Amanda Você aparece lá Você dá um oi assim Maravilhosa Eu tô vendo mais você Do que o pessoal lá da minha cidade Ai eu fico feliz e honrada Porque a Thaia é um caso de amor Assim Desde 2020 Quatro mil Olha só Só aqui pra gente se encontrar Meu Deus Totalmente Até a próxima Aqui ó Vocês sempre me perguntam Onde eu compro o pincel É aqui na estética Eu vim aqui Eu pedi Três Desse aqui E pedi O de peeling também Ai agora Vamos testar a Rose Esse analisador Vamos Deixa eu ver como é que liga Tem que fazer barulho pra ligar? Não Você põe Encosta Tá bem Ó Fator 5 Oxi 4 Você vai só encostar na pele E apertar Olha Gente Deixa eu ver nela Você só encosta e aperta Eu vou não ver Entendi Pera aí Vê na parte de baixo Vira Braço Ih pera aí Deu 4 Agora deu 3 É porque aqui é mais É Põe pescoço pra ver Pera aí Será que você é fototipo 4 Rose? Você não é fototipo 4 É? É Chegar o vídeo Não achei Que eu tô sentindo Né O meu quebrou O meu quebrou Não me quer Né A gente derrubou As coisas Derrubei e caiu Eu quero mostrar Eu quero mostrar aqui Pra vocês Essa aqui é da Hermescan Né Que eu tenho Tem lá no Estúdio E agora eles fizeram Aquela lá Oi gente Pra variar Esqueci de finalizar Esse vlog Então tô aqui Pra agradecer vocês Pelo carinho Que vocês tiveram comigo Até o senhor Gustavo Muitas de vocês Reconheceram Dá um tchauzinho No meu vlog Obrigada mesmo Adorei conhecer vocês De pertinho Rever outras pessoas Espero que vocês tenham gostado Desse vlog E é isso Não esqueça de se inscrever No canal Toda quarta e todo domingo Eu tô aqui Até o próximo vídeo Beijo Tchau